Se tem um conteúdo que eu sempre indico pra qualquer um que gosta de estudar futebol mais profundamente, assim como eu, é o The Pitch Invaders, que é o podcast do pessoal da Futury. Em alguns momentos a gente chegou até a ver conteúdos da Futury aqui no canal, que acho que é o lugar que melhor produz em um nível mais alto no futebol brasileiro, tanto que eles produzem até conteúdo pra alguns clubes. E no The Pitch Invaders sempre rola uma pergunta, principalmente quando vão treinadores lá, né? O que é mais importante? Ideia ou contexto? E essa pergunta pode parecer despretenciosa e ela pode parecer até fácil, de certa maneira. Mas é uma pergunta que tem uma maneira de se lidar com o trabalho, de maneira geral, muito profunda. Então é o seguinte, o que tá por trás dessa pergunta? Você vai priorizar as suas ideias? E eu acho muito importante qualquer treinador ter convicção em relação às suas ideias, sabe? Qualquer treinador precisa ter ideias bem definidas. E o Filipão tem uma ideia diferente do Carilli, que tem uma ideia diferente do Thiago Nunes, que tem uma ideia diferente do Diniz. Mas ele vai ser irredutível a fazer algo além ou fora daquelas ideias, ao ponto de ignorar o contexto? Essa é a grande parada, sabe? Porque existem alguns treinadores que eles são tão convictos, que eles são tão cheios de certeza em relação às ideias que eles têm, que eles acabam ignorando o contexto e acabam fazendo uma série de besteiras. E eu acho que talvez o treinador que exemplifique melhor isso na sua passagem pelo Atlético acabe sendo o Fernando Diniz. O Fernando Diniz que chegou no clube por causa das suas ideias modernas e tudo mais. Só que a partir do momento que ele viu que aquelas ideias não estavam dando frutos, ele permaneceu. E ele deixou de fazer algo muito importante. Ele priorizou botar jogadores em posições que, por exemplo, não eram a deles, do que respeitar a característica dos jogadores. E respeitando a característica dos jogadores, Luiz Felipe Scolari consegue recuperar esse Atlético. Um Atlético que em algum momento da temporada estava absurdamente sem confiança. E esse vai ser o tema do vídeo da sua hora do almoço. Respeitar a característica dos jogadores é algo básico, é algo além, é uma visão que o Filipão consegue trazer que os outros técnicos não vinham trazendo. Então chega mais porque a resenha vai ser muito legal. Deixa like, se inscreve no canal e mandar um salve para os meus patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e também United Gym. Rapaziada, é o seguinte, vamos lá. Eu não acho que o Carilli e o Valentim, que eram nossos antigos treinadores, eles desrespeitavam a característica dos jogadores. Mas eu acho que em algum momento faltava resultado para a confiança desses caras estarem entregando da melhor maneira possível. Só que o Filipão, ele é um cara de um estilo de jogo tão simples e ele foi sempre um cara tão simples ao longo da sua carreira. E quando eu digo simples, não é menosprezão do trabalho dele. É entendendo que o futebol, às vezes, ele é menos complexo do que parece. Porque, óbvio, quando você vê um trabalho de clope, quando você vê um trabalho de guardiola, é natural que você perceba uma grande complexidade ali. E realmente são trabalhos que têm um grande nível de complexidade. São trabalhos que a gente olha e a gente observa movimentações e triangulações e tudo mais. Mas isso é um nível que hoje o futebol brasileiro não tem. Então, quando a gente avalia um trabalho, a gente não pode tirar de base o futebol europeu. A gente tem que tirar de base o futebol brasileiro. E eu acho que o outro cara que respeita absurdamente a característica dos jogadores e a partir daí gera uma complexidade. E algo que o Filipão, ele pode fazer, transformar o jogo do Atlético num jogo cada vez mais elaborado. Esse cara é o Cuca. O Cuca é ponta na ponta, volante na volância, meia na meia, atacante no ataque. Já foi um Cuca, quando ele era considerado azarão e tal, que ele tinha algumas movimentações de trazer lateral pro meio e tudo mais. E eu nem vejo isso como um problema. Eu acho que o futebol, ele pode sempre ser móvel. E eu acho que essas movimentações, em alguns momentos, elas acontecem no time do Filipão de maneira mais branda. Mas eu acho que isso dá um alívio maior ao jogador. Eu tô tentando pensar com a cabeça do jogador agora, sabe? Com a cabeça do Filipão a gente já pensou. Fazer o mais simples possível pra correr o menos risco possível. Eu acho que essa é a filosofia de trabalho do Filipão. Essa é a base, a cultura de trabalho de Luiz Felipe Escolari, sabe? Mas aí a gente olha assim e pensa. Como isso reflete nos jogadores? Eu acho que quando você dá uma missão, sei lá, pra um Christian. Christian, você vai jogar aberto. Cidadinho, você vai jogar aberto. Isso já gera uma auto-insegurança nesse cara, que ele pensa o seguinte. Puta, eu vou jogar fora de posição. Se eu errar duas bolas aqui, o estádio todo já vai vir no meu ouvido. E pensando nesse time do Atlético, como eu falei, era um time que essas mudanças de posição ou esse jogo de mais complexidade, ele gerava essa insegurança e era um time já sem segurança. Então potencializava uma situação mental na equipe que não era agradável. O Atlético precisava crescer mentalmente, sabe? E essa maneira de lidar com o jogo evitava com que o Atlético se estabilizasse, pelo menos mentalmente. Não acho que o Atlético viva um grande momento mental. Acho que isso ainda vai acontecer com o Atlético se classificando nas competições, com o Atlético chegando longe em cada fase, sabe? Mas eu vejo um Atlético assim com uma força muito grande, com uma força muito grande. Vamos falar do elenco como um todo assim, sabe? Na zaga, eu acho maneiríssimo o seguinte, você tem um cara rebatedor e você tem um cara mais técnico, sabe? Você tem um Nico e você tem um Pedro Henrique, você tem um Nico e você tem um Matheus. Porque eles se complementam ali. Você não fica sem nenhuma característica e eles se complementam. Em algum momento, forçar, por exemplo, o Matheus Chilipe ser o cara que sai com a bola, ou o Pedro Henrique ser o cara dessa condução para começar a construir mais à frente, esse era o caso, tá ligado? Talvez esse cara, ele naturalmente erraria bastante e não teria sua posição respeitada, que é basicamente o cara para dar o chute para frente ou fazer uma boa cobertura. Ele não precisa ser o cara, o Beckenbauer da saída de bola. Ainda mais quando você tem zagueiros com essa boa capacidade na saída de bola, os laterais, cara. Em algum momento, o Abner virou o terceiro zagueiro, sabe? No lateral que sempre ficou marcado pelas últimas duas fases do jogo. O Abner é o cara que constrói muito bem, tem muita qualidade no passe, sabe? Isso aí ninguém tem dúvida. É um cara que constantemente é um cara que dá mais passe, mais toca na bola, mais fica com a bola no pé nos jogos do Atlético. E em algum momento ele, ah, veio por dentro para qualificar a saída de bola? Faz sentido? Faz sentido. Mas, cara, por que você não trazia o Mico para o time titular ou o Façom para o time titular, qualificava a saída de bola e deixava o Abner mais à frente? O Abner foi um cara que, por exemplo, participou dos nossos últimos dois gols, sabe? Então, isso criou uma animosidade ao atleta numa posição que ele não gostava de jogar, numa posição que ele não se sentia confortável. E se tivesse um zagueiro para transformar essa saída de bola em uma saída mais fluida, ou até mesmo um volante como o Christian para tirar o jogo da pressão e tudo mais, você não precisaria comprometer o Abner. O próprio Kelvin, um jogador que em algum momento ficou ali muito sozinho na cobertura, sabe? Quando o Oricão não voltava. Aí, indo para o meio campo, o Gumoura tendo mais obrigações de criação, não. O Gumoura pode até ir um pouquinho mais à frente, mas é o cara da primeira volância. Como o Christian também não tem que ter tantas obrigações de marcação, o Gumoura pode ter. O Christian deixa ele subir, deixa ele ser esse auxiliar do Terence. O cara é extremamente criativo. Putz, o Terence não é que jogou aberto, mas jogava numa entrelinha. Mas será que é o posicionamento que o Terence rende mais? Será que o Terence, nesse cara, atrás do centroavante, os pontas jogando como pontas, no lado que eles se sentem mais confortáveis? Não precisa ficar trocando o pé a todo momento. Então, assim, são questões simples. São questões simples. Ninguém está falando nada muito complexo, não. A gente está falando de questões simples. E o Filipe Auri conseguiu trazer a simplicidade. Mas existe valor na simplicidade. E é isso que eu quero trazer o próprio Antio Lótica. O Antio Lótica, pra mim, é um baita cara focado em Liga dos Campeões, assim. Ele tem um espírito com a Champions muito legal. Ele fala que, antes de qualquer coisa, o que ele precisa é respeitar a característica e a qualidade dos jogadores. Isso antes de uma Liga dos Campeões, pra ver como é muito importante. Repito, óbvio, esquemas táticos, movimentações, mecanismos, porra, coberturas e transições. Todos são termos legais e todos são termos importantes. Mas a experiência que eu já tive conversando com o jogador, o jogador gostaria de fazer o básico que ele sempre fez na vida dele. O jogador de futebol, ele também tem um lado acomodado que poucos, assim, têm, primeiro, intelecto pra mudar consideravelmente sua posição e ter vários mecanismos ali na cabeça dele. Não é jogador de FIFA que você muda de posição e ele se sente confortável. Não, pô. Leva um tempo. Às vezes o jogador fica puto, sabe? Você tem que lidar com a mente do atleta também. E ele quer fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, que ele considera que ele faz de melhor. E eu acho que o Filipão, ele tá trazendo isso pro jogo. Então, eu acho difícil, por exemplo, a gente ficar com o Vitor Roque de centroavante. O centroavante é aquele cara de disputa. Acho que o Vitor Roque vai acabar jogando pelo lado. Acho difícil você ter Marlos e Terence. Acho que são concorrentes, mas eu acho que no final das contas todos vão se sentir mais respeitados, mais representados no final das contas. Valeu? Tamo junto, anões. Valeu pela moral de sempre, rapaziada. Abraços.